oi eu sou o patrick maia e eu não tenho carro eu tenho chevette 1978 todo original motor carburado tração traseira lindo né seria mais legal ainda se ele andasse mas como ele nem sempre anda eu pensei em dar um outro uso pra ele como chamando uma turma boa para trocar idéia comigo dentro dele parado no estacionamento porque assim como o carro o papo não vai a lugar algum esse é o chevet talks no meu canal patrick 37 graus em são paulo e você vai me enfiar dentro da porra de um chevete porra me bota no ar condicionado e que a gente faz uma puta que me foder mesmo obrigado por ter topado viu mano eu fiquei com um pouco de dó na real sabe não mas hoje tivemos a alegria de estar um dia melhorzinho caramba abastos na cheveteira eu não sabia se ia caber brother não cabe sim eu entro entro o negócio do cara grande que a pessoa sempre se preocupa com o tamanho dele mas o cara grande já tem as técnicas no joelho onde que vai o cara que senta não atrás você tá apertado as pessoas não sabe mas é que o cara bota um joelho em cada lado entendeu sim é porra quem anda de gol né para quem voa de gol isso isso aqui é melhor que o que o assento da gol o problema velho é que é que os assentos do avião tem esse é foda esse é foda quando você tá travado na janelinha não tem o fazer você queria ser menor cara eu acho eu tava conversando com a minha mulher minha mulher perguntou se queria ser menor eu acho que muito do que eu sou é o meu tamanho é da sua personalidade é muito assim sabe muito do que eu sou é o quão grande eu sou é tipo eu eu tenho e faz muito parte da minha personalidade o meu tamanho acho que é uma muleta eu acho que você com 1,75 é eu ia ser só um baixinho cuzão você tem que ter a voz grossa é quem sabe a voz em engrossar se você diminuísse pode ser pode ser é real não eu queria eu eu não mudaria isso velho grande pra mim funciona é que o mundo foi feito pra pra uma média né tipo acho que a média muito foi para o método 75 você vai o aparelho de academia é louça para lavar por exemplo você lavar a louça deve ser horrível porque a pia deve ficar lá embaixo mano a louça é é complicado cama é cama tem que ser cama king do king são pé fica pra fora mas também tem isso nossa está dormindo com o pé pra fora eu vou morrer bem né mano não é como se de madrugada tipo eu sonhasse que alguém tivesse roubando meu pé ou qualquer não deixa o pé pra fora não e aí você tem que compensar também por exemplo qual que é a altura da sua mulher a minha mulher tem um metro e sessenta e um então você soma um e sessenta e um com dois dá três e sessenta você divide dá um e oitenta duas pessoas de um e oitenta o que não ia dar era pra você ficar com uma pessoa de dois metros eu minha ex-mulher tem um e oitenta e dois aí então aí tava errado será que seu filho vai ser bitelo meu filho vai ser tipo assim ó vai ter uns dois e vinte eu acho caralho velho eu acho mesmo que ele hoje já é uma cabeça maior que todo mundo da idade dele sim e é um bagulho estranho porque moleque grande não se ajusta o braço vai para o lado o outro vai derruba as coisas pra caralho né cara você você tá aqui no brasil é rapidinho né você só passou eu venho pra ficar com meu filho cada vez que eu venho pra cá eu venho fazer uns 15 20 dias eu venho bastante é que você vem na miúda né que se avisar os caras ficam te chamando pra fazer coisa tipo essa é senão eu fico em 5 chevetes 15 dias mas tem gente que não dá pra negar amigo que patrick pede o cara tem que fazer eu fui no oito minutos cinco anos atrás foi é verdade tem isso também devo muito favor jogar na cara devo muito favor tem gente que me levou foi no oito minutos duas três vezes aí eu tenho que ir não tem como velho mas aí é você passa aqui tipo você vem o que a cada três meses eu venho não menos cara eu venho a cada uns dois meses que legal cara vem eu passo às vezes 10 15 vai nas férias eu passo um tempo maior agora meu filho tá indo mais para lá o que ajuda bastante mas você sente já que você mora lá nos estados unidos eu sinto que eu moro lá eu sinto que eu moro lá faz um tempo mas eu esse ano 2023 ano passado né foi o ano que eu resolvi me desconectar muito assim daqui daqui criativamente pra poder pensar no meu no meu minha carreira lá na verdade a carreira eu tava pensando mas em termos de conteúdo e criatividade imersão né eu ainda ficava meio aqui aí fazia o oito minutos tinha que estar sabendo as coisas que tava acontecendo quando eu cortei o podcast cara sobrou no brasil meu filho e obviamente minha carreira aqui eu tenho muito orgulho de fazer as coisas aqui e tudo mais mas eu não preciso tá necessariamente sabendo o que o que fez o que que o não precisa acompanhar o bbb não precisa acompanhar o que que faz lá a vitube a palavra vitube a última vez que eu vi foi em 2022 que bom mas eu vi é não precisa mais ouvir essas coisas não precisa me informar a respeito de nada disso eu desconectei criativamente mesmo o sinto foi no ano passado porque tava eu também tava num uma espécie de uma leve crise criativa assim depois de fazer quatro anos lá então eu resolvi sentar e ver o que que tá acontecendo que eu preciso reformular é porque eu acho que quando você chegou lá né velho imagino eu você deve ter olhado pro teu material e falado o que que eu consigo transformar e adaptar pra cá e aí depois você começou a criar coisa só pra lá como que foi na verdade não cara na verdade uma das minhas um grande eu diria que o grande motivo meu pra sair daqui foi criativo porque eu queria me desafiar criativamente além de estar dividindo né palco com gente que puta já faz isso há muito tempo caras que inclusive eu já acompanho que a gente te acompanha né cara era a oportunidade que eu tinha de me colocar num outro lugar e fazer minha cabeça trabalhar numa outra realidade então eu meio que fui com o intuito de não levar muito conteúdo meu daqui pra lá entendi então porra hoje começou do zero mesmo né hoje eu faço um pouco mais isso porque quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet porque o ano passado 2023 foi o ano que eu foquei em puta eu vou criar um público gringo eu preciso criar um público já tô estabelecido em termos de carreira aqui tipo puta tô nos clubes de comédia sim aqui tem um teto né bicho tipo porra tu já fez os teatros já fez os clubes já gravou especiais já fez tv já fez talk show tá ligado depende muito cara tem gente que ainda assim nesse lugar se sente motivado criativamente sim você encontra lugares vou fazer um filme vou fazer não sei que puta eu vou provar que eu sei fazer isso que aquela vez eu fiz e não deu certo mas eu senti que eu precisava de algo novo assim pra minha carreira cara e um desafio absurdo também é um desafio grande então o ano passado foi o ano que eu falei vou construir público vou construir público e pra isso eu preciso postar muita coisa como é que eu faço pra postar muita coisa sem queimar muito do meu no meu material de lá sim então eu falei puta se eu traduzir coisa funciona sim e aí eu falei puta já os caras não conhecem essas piadas eu vou fisgar a galera com piada de 10 anos atrás só que tá em inglês só que são piadas sobre casamento sobre relacionamento sobre ter filho sobre e aí eu peguei esse conteúdo um pouco desse conteúdo não muito um pouco desse conteúdo e fui revendo o que que dava pra fazer quando você revisita conteúdo antigo você fala puta isso aqui não tá bom isso aqui pode ser melhor puta aconteceu isso aqui comigo eu já meto essa história então a coisa foi tomando outros braços assim sabe mas assim eu preciso de pouco eu preciso pegar o meu texto sobre ter filho e transformar em 40 segundos para um reels bacana sim aí já estoura você já consegue ali 10 mil pessoas novas ali já vem traz já vem trazendo gente tem muita coisa que eu posto e não funciona muita coisa que eu traduzo e não e não funciona é não é não é não é 100 por cento das coisas que funcionavam aqui que vão funcionar imagino que não a musicalidade das línguas é muito diferente né velho isso é sim o que ajuda o que eu sinto que ajudou pra mim em fazer comédia lá é que primeiro eu sou um cara que já naturalmente falo devagar aham o meu ritmo ele é lento sim sempre foi bem marcado é lento então isso ajuda muito a pensar numa pronúncia entendeu focar numa palavra que às vezes não sai meio torta mas e outra coisa que ajuda também pra mim é o seguinte eu não sou um cara muito improvisador é nunca nunca vi você como um cara improvisador nunca gostei muito de interação nunca curti eu 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 admiro quem faz isso e faz bem mas eu sei que não é minha praia sim entendo então isso ajuda porque puta eu escrevo as coisas e puta memorizo exatamente aquilo que não vai ter nada nenhum fator externo que vai mudar o teu show né tu já tinha uma carreira estabelecida aqui né e mesmo assim tu falou cara eu vou perseguir eu vou fazer isso é agora que você já tá nessa caminhada que que você vê assim tipo olhando pra trás que é legal pra caralho que você não achou que ia ser que que é ilusão sabe pra galera que às vezes tá assistindo e tem essa ideia né tipo mano se eu ganhar 50 mil eu me mando daqui vou manter lá fora tipo qual que é o teu pensamento hoje em relação a esse êxodo que tá acontecendo pra caralho muita gente tá indo embora do Brasil sim bom criar uma carreira de comediante em outro país talvez não é tão fácil quanto a galera que olha essa história meio de longe pode imaginar existe um processo de adaptação que leva um certo tempo e outra coisa tem gente que não é boa também e aí vai ficar patinando até em Goiânia sim entendeu? também tem isso será que você tem qualidade criativa suficiente pra se desafiar até em São Paulo tem gente que tá isso que você tá falando de ir pra Europa tem gente que agora tá em Belém no Pará falando vou pra São Paulo vou pra São Paulo e eu sinto que tem algumas coisas que me ajudaram muito nisso eu não usei credenciais dos Estados Unidos eu cheguei meu irmão tipo o cara que vem de Belém do Pará pra cá sim sim em nenhum momento eu chegava nos clubes e falava eu tenho um milhão e meio de seguidor brasileiro eu tenho não sei o que e tal eu já tenho uma carreira não chegava na carteirada eu não fazia isso eu cheguei porque o meu objetivo era me testar criativamente eu vou mas de baixo, de baixo, de baixo e eu quero que eu quero que a classe me veja como um bom comediante não que seja o cara que era bombado no Brasil que conseguiu porque isso frustra frustra e não dá certo nos lugares onde realmente importa por exemplo hoje eu sou regular de um clube chamado Comedy Cellar no Comedy Cellar, meu irmão tem comediantes gigantes dos Estados Unidos que não estão por quê? porque a Booker olha e fala mas ele pode ter 25 milhões de seguidores que pra mim subiu no palco eu não gosto, não funciona então você eu tenho algumas hoje que pra mim é mais importante do que ter uma carreira com público e lotar lugares que hoje tá rolando mas é eu tenho carimbos de coisas que falam meu, esse cara é bom esse cara faz parte vem aqui eu circulo numa roda que me aceitou assim que é uma roda que, meu que tá rodando há 70 anos sim, sim é um mercado muito estabelecido muito estabelecido e muito antigo pra você furar isso hoje em Nova York agora chegou um amigo meu chileno porque antes disso não tinha um sul-americano não tô nem falando brasileiro sul-americano no Nova York latino mesmo que tem a República Dominicana cubano mexicano 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 em Nova York não tem tanto os caras vão mais pra Los Angeles mas em Nova York latino tem poucos fazendo tem esses latinos que são mais ligados a Nova York que vão lá que a família muda esse é o lance hoje nos Estados Unidos eu sou olha que coisa louca isso eu sou de verdade não vou ter humildade aqui não Patrinho que maluco você nunca foi humilde vai ser agora não vou ser agora não sou hoje um dos maiores comediantes de língua não-americana que trabalha nos Estados Unidos que legal demais e são poucos que chegaram ao ponto de tipo vou fazer headliner em todo o país vou chegar num clube como eu faço por exemplo puta vou chegar num clube em Salt Lake City em Utah e o clube tá lotado sim isso é pra é eu é o cara chamado Ismo que é um cara também que faz que também brinca bastante com a língua e tal e são mais uns dois nomes o próprio francês que foi um tempo atrás o Gued Emalé que era um cara que tipo teve um especial na Netflix ele dependeu a vida inteira do público francês sim eu eu tenho uma uma dependência quase emocional do meu público brasileiro eu acho do caralho subir no palco e ver a galera do Brasil foi me prestigiar sim mas hoje eu vendi dois shows em Milão lotados que louco isso uma semana broda eu tô eu tô fazendo uma turnê na Europa agora que meu show em Amsterdã vendeu em 24 horas que louco lançou e vendeu Taylor Swift que do caralho isso entendeu então assim eu consegui criar isso mas agora é um desafio quando você fala sobre o cara de eu já puxei pra mim aqui porque o meu ego é um negócio mano eu achei que o ego não ia caber no carro você eu sabia que ia caber é eu me sinto às vezes meio idiota de tá contando essas coisas e parece uma coisa eu me sinto até meio quando eu brinco meu ego e tal eu tô contando uma história que ninguém mais conta sim e eu me sinto meio ridículo de tá contando isso porque porque a Anitta peida e o peido dela tá em tudo que é lugar sim sim Anitta peida em Nova York mas também dá pra entender não é nem um problema isso dá pra entender porque a estrada de um popstar é diferente da estrada de um comediante sim tudo que eu tô falando aqui sobre show em Salt Lake City a porra do Comedy Sela vou fazer JFL agora eu tô fazendo headliner eu vou fazer o meu show solo no maior festival do comédia do mundo Just for Laughs então é uma história ela é tão específica que não gera nem interesse não gera clique em gente que não é a gente entendo como é que eu vou contar pras pessoas que a minha foto tá no quadro do Comedy Sela é algo tão específico que se eu falo aqui os caras falam bom mas tem se você vai aqui em Manaus tem foto sua no restaurante da cidade sim porque qual é qual é é uma telha muito nossa e aí o cara fala tá tem sua foto num bar que cabe 120 pessoas isso que fica no subterrâneo no subterrâneo de Nova York isso que é bombar é esse que é o seu prestígio é isso sabe mano você passou os quatro piores anos do Brasil nos últimos talvez 30 40 você passou fora que coisa maravilhosa que louco isso né cara tu deu muita sorte na hora que a merda começou a apertar tu tava longe puta eu vou te falar que só a pandemia a pandemia foi sofrimento a pandemia você ficou lá na pandemia eu fiquei aqui porque a pandemia aí já foi Bolsonaro Lula essa porra toda aí eu já fui eu já acabei embarcando mas irmão vou te falar de coração ah nós entramos aqui num outro tema e vou te falar uma coisa as pessoas não sabem o quanto a ignorância ela é confortável ah é a ignorância é uma benção é a máxima cara é confortável você não saber de merda é um negócio maravilhoso sim e aí quando você vai pra fora isso não tem a ver com comediante quando você vai pra fora você começa a olhar e falar assim eu perdi tanto tempo pensando nesta merda que não fez diferença nenhuma nem na minha vida nem na vida de ninguém eu saí a rua pra lutar contra isso contra aquilo fui massa de manobra de um negócio que é muito maior do que eu o cara levantei uma bandeira que sequer tinha a ver comigo sabe você começa a ficar pensando ou assistir uma temporada inteira de um reality show com pessoas que ficam dentro de uma casa sim mas agora tá legal pra você assistir é mas assim o que que isso acrescenta irmão nada então por exemplo mas é difícil os quatro anos do governo aí que eu era oposição né sempre fui contra muito bem e eu me irritava e eu me irritava diariamente com o que eu lia eu me irritava diariamente com o que acontecia eu ficava num estado tipo assim que porra não é um estado legal de você tá todo dia sabe e eu estando nesse estado não foi isso que fez a mudança sabe então eu penso poxa se eu tivesse me abstido disso e não tivesse ido tão a fundo e ficado tão nervoso talvez eu tivesse tido dois, três anos bem mais leves do que eu tive mais criativos e as coisas iam ter se encaminhado da mesma maneira tá ligado caga você tem duas opções eu falei isso no ouvir outro dia é o seguinte tem duas opções se informa mesmo vai a fundo vê o que que tá dizendo o Estadão a Folha o IG o O o Terra vai pra não ser manipulado inevitavelmente você vai ser sim outra coisa que foi a minha opção caguei é um extremo ou outro caguei caguei mas assim tenho mais tempo pra cuidar do meu filho brigava com a minha mulher porque a minha mulher falava não, mas os caras tão exagerando com o Bolsonaro e eu já queria quebrar o apartamento exato aí eu cheguei a conclusão que tipo minha mulher é um ser maravilhoso que discorda que teve uma criação completamente diferente da minha vou eu brigar com ela porque ela acha que os caras tão exagerando com o Bolsonaro não tira esse assunto pronto não temos mais nenhum problema tem mais nenhum problema as pessoas são boas em suas essências só que tá todo mundo tão inflamado que você não consegue olhar pra frente ver quem tá mas você fica totalmente alheio às merda que tão acontecendo aqui assim tipo geralmente quando você tá lá sim por exemplo PC Siqueira os caras já devem ter te mandado mensagem logo que aconteceu muito 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 não claro você não tem uma não saber pelo contrário obviamente mas cara muito se falou pô Rafinha fala a respeito fala a respeito primeiro é o seguinte eu não tenho obrigação nenhuma de falar a respeito de absolutamente nada eu sinto que eu senti essa obrigação em algum momento da minha vida e isso não me fez bem eu acho que tem certos problemas que eu preciso resolver comigo mesmo a minha opinião não importa isso não tem a ver especificamente com o caso do PC Siqueira eu mesmo preciso de um tempo pra lidar com certos sentimentos que eu tenho toda vez que eu me expressei com raiva eu sinto que eu fiz as coisas num tom que eu não curti inclusive a respeito do assunto PC Siqueira eu sinto que foi algo movido a muito ódio que inevitavelmente é a minha opinião mas sai a embocadura sai diferente outra vez eu briguei há um tempo atrás eu descasquei o Luciano Huck que era um negócio que se eu tivesse feito com piada eu olharia hoje acharia a graça mas quando é com ira entendeu aí passa aquele momento da ira e você fica até com vergonha então hoje eu sinto que eu preciso nesse tema por exemplo eu vou inevitavelmente falar mas eu preciso de um pouco de tempo pra lidar não só com o meu sentimento como deixar que esse barulho todo esse fervilhar ele passe tipo assentar né e ir lá pra baixo inevitavelmente o PC é um cara extremamente carismático que as pessoas gostavam muito e quando uma coisa dessa acontece obviamente as pessoas querem encontrar culpados e eu não tenho culpa de absolutamente nada e eu sei disso mas mas eu entendo também a ira das pessoas de querer apontar o dedo como é que eu faço como é que eu faço pra contar a história e o que eu vivi e porque que eu me distanciei do PC porque outras pessoas também as pessoas não conhecem a história toda acho que tem uma hora que vai eu e essas pessoas a gente vai ter pra contar realmente o que a gente sentiu o que aconteceu coisas que talvez as pessoas não saibam pra que as pessoas tenham a noção ideal daquilo foi uma situação foda obviamente isso que aconteceu horrível tipo horrível tudo né horrível a notícia que foi lá durante a pandemia horrível como que foi lidado horrível depois as pessoas comemorando a morte do cara tipo mano é uma horrível comemorando a morte do cara o negócio da polícia a polícia foi lá não encontrou é culpado não é culpado é tudo muito superficial e você usa essas coisas pra criar suas próprias narrativas e de novo ou você se informa ou você caga e também e também acho que pra tudo na vida pra tudo na vida acho que a histeria de rede social cria essas narrativas que você abraça ou não abraça e você pode escolher isso é perigoso pra caralho e você pode escolher recortes dessas narrativas pra justificar uma opinião que você já tem sim entendeu então você vê isso muito na política porra acho que o cara é um filho da puta meu irmão basta três tweets mentirosos ou enviesados pra você falar tá aqui ó tá aqui então a gente tá vivendo nesse eu sinto que é um momento da nossa história a gente vive uma democracia muito recente rede social domina domina meio de comunicação há muito pouco tempo e acho que a gente tá finalmente tentando entender como lidar com essa realidade entendeu por isso que às vezes realmente não se informar é a melhor coisa que tem pra fazer sua cabeça é boa mano tipo de que? de saúde mental irmão é? a melhor que tem sério mesmo? juro mesmo caralho que inveja acho que é a primeira pessoa que responde minha cabeça é ótima é ótima eu sou um cara positivo tá parecendo que você tem Jesus cara então não sei de repente tenho e não sei não sou muito religioso mas eu sou um cara que vejo as coisas de uma maneira positiva por isso que eu lido bem com essas coisas com essas histerias com esses apontamentos de dedo isso não não tira meu sono eu errei muito nessa vida já isso eu não e eu não gosto dos erros que eu cometi mas brother nenhum erro que eu que eu tenha cometido hoje faz com que eu não durma na minha cabeça com o travesseiro eu sinto que eu consertei muitas das cagadas que eu fiz na minha vida sinto que o tempo também passou pra que as pessoas também entendessem os caminhos que eu tomei mas eu sou um cara muito confortável com as minhas decisões e as minhas decisões irmão me trouxeram pra um lugar que hoje tá me fazendo muito bem criativamente te dão um reforço positivo porra total tenho um bom relacionamento cara tenho um relacionamento mágico com a minha ex-mulher que cuida do meu filho a gente se lida muito bem com tudo isso ela faz uma puta de uma força com o meu filho aqui enquanto eu tô morando nos Estados Unidos a gente se divide e tudo mais tenho uma mulher do caralho do meu lado um filho foda uma profissão eu cara a gente faz já parou pra pensar nisso toda vez que você estiver se sentindo mal você faz o que você escolheu da sua vida o que a gente escolheu é um absurdo isso aqui é trabalho isso aqui eu tô trabalhando tá errado isso lógico que é errado o cara tá manobrando os carros aqui enquanto a gente tá conversando isso é trabalho isso é trabalho não você ir lá e ficar fazendo piadinha piadocas piadinha que as vezes nem são boas tá ligado quando a professora falava pra você na sexta série essas suas piadinhas aí não vão te levar ao lugar mano levou levou muito nossa senhora a menina que tava estudando hoje tá na merda é uma pena isso deveria estar bem ela também né devia mas sobrou só pra gente sim mas eu li um negócio essa semana que eu achei muito interessante que os médicos previram no alto da pandemia que haveria uma segunda pandemia depois dessa pandemia ter sido resolvida que era a pandemia dos transtornos mentais e cara é um absurdo como que esse tema tá em alta tipo assim toda semana é cara descobrindo que é TDAH é mina descobrindo que é autista é o outro descobrindo que é borderliner e é todo mundo fazendo terapia e é terapia de casal e é o caralho agora eu vou te falar um negócio eu não tenho absolutamente conhecimento nenhum a respeito disso eu hoje moro hoje moro num país nos Estados Unidos onde é muito da medicação todo mundo se medica muito remedinho o cara toma muito remedinho deixa eu te falar o seguinte o quanto o quanto eu sou TDAH ou o quanto eu sou egoísta eu me pessoalmente porque eu não tenho esse diagnóstico médico mas todo mundo que conviveu comigo fala que a minha vida é um inferno o quanto eu tenho um transtorno e o quanto eu não tô minimizando quem realmente tem transtorno medicado mas eu sinto também que às vezes é quase que eu me justificando de que eu não consigo fazer certas tarefas porque eu tenho essa condição quem sabe eu não sou um pouco egoísta e só gosto de ficar pensando em piadinha o tempo inteiro e esqueço vou me já fora do vaso que eu não tô olhando que eu tô pensando na próxima entendeu eu sinto que pessoalmente isso então eu acabo talvez eu tenha transtornos e eu acabo meio que falando eu vou lidar com isso da melhor maneira mas brother obviamente o cara tem transtornos medicados e puta é foda minha mulher toma remédio pra ansiedade é uma bosta é porque eu acho né meu que o diagnóstico ansiolítico sim é que o diagnóstico não pode te servir de álibi isso tá ligado claro tipo assim ó porra mas você atrasou você sabe que eu tenho TDAH tá mas você também sabe irmão então se prepare tá ligado você saber que você tem uma deficiência te aumenta a responsabilidade de não fuder a vida dos outros ok tá ligado tá aí pra você que é doente pegou a mensagem é isso pra ter que deu um cagão na sua cabeça mano eu tenho eu tenho TDAH fui diagnosticado no ano passado tomo remédio faço terapia e tudo e tipo cada vez mais velho eu tenho a consciência de que estar ciente da minha condição é uma responsabilidade minha de não fuder com a vida de quem tá ao meu redor sim porque quando eu vivia no escuro eu não sabia o que tava acontecendo eu chorava ficava deprimido porque tava dando tudo errado e agora que eu entendo um pouco melhor a raiz disso tá ligado pô já que eu sei que se eu sou assim eu vou acabar fazendo isso eu tenho que criar sistemas pra não fazer aquilo e te medicar te ajudou? ajudou ajudou mas eu tive um momento assim por exemplo eu comecei com um psiquiatra no começo do ano passado final do ano retrasado e ele me receitou lá algumas coisas e tal eu tava num momento bem crise e aí eu tava tomando sei lá três remédios aí eu fiquei com esse cara por três, quatro meses e aí eu não curti muito o esquema que tava com ele fui com outro psiquiatra e o outro psiquiatra falou mano é um absurdo você tá tomando esses três remédios juntos é coisa demais para de tomar esses três remédios toma só esse aqui e aí eu parei de tomar remédios que custavam quatrocentos contos toma um que custa sessenta hoje então mano é muito foda isso sabe tipo de repente dependendo do lugar que você vai encaminhado sua vida pode virar uma merda ou não tá ligado eu tenho amigos meus que tomam remédio pra TDAH que é aquele Vem Vance que o cara fica tipo mano tá pilhado pra cara tô focado tá tá você tá focado mas se você cheirar uma carreira de pó você vai ficar focado também total tá ligado você já cheirou o pó? não é também não também não o que você já usou de droga? eu fumei maconha uma vez uma vez? e não foi pra mim não, mas uma vez não dá pra gostar mas não é pra gostar não me fez bem eu fiquei é? eu contei essa história já mas eu fiquei chapado durante um tempo mas qual que era o contexto? é... você fala assim aonde que eu tava o que que tava acontecendo com quem foi? primeiro é o seguinte o cara levou uma maconha num vaporizador então já veio um negócio não, aí já é pra iniciados né porque vai vir muito puro né e aí eu fui fumando aquela pô e não batia não batia não batia e eu fumei bem e aí quando bateu foram aí 12 dias 14 dias na verdade 14 dias chapado eu fiquei 14 dias e não conseguia na verdade não é 14 dias chapado eu fiquei chapado naquele momento no dia quando eu acordei eu estava como é que é um negócio que é um nome que se chama não sei a dopamina lá embaixo levemente desconectado da realidade sim que é uma desconexão tem um nome essa porra e eu passei por isso durante um tempo assim aí eu fui no médico e ele falou irmão é o seguinte vai passar seu corpo é muito clean pra essas coisas não tá habituado um pouco é essa desconexão que realmente a droga trouxe um pouco é você assustado sim não é pra você não é pra você não faz isso mais eu falei beleza tranquilo aí depois de 3 ele me deu um antipsicótico e aí quero pra eu passar a tomar no outro dia no outro dia eu acordei e senti bem aí não tomei a porra do remédio mas ele falou não faz mais ah mas foi acho que tipo pô se eu não melhorar vou ter que tomar essa porra ele falou não começa a tomar a partir de amanhã se você não acordar bem amanhã começa a tomar no outro dia eu acordei e me senti bem falei puta acho que não eu gravei lá o chamado central duas semanas assim sem saber o que eu tava fazendo direito deve ter somado pro personagem qual que é a tua ideia sobre droga cara não cara eu sou completamente a favor da legalização de tudo 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 eu acho que tudo fudeu né é mas também como é que você vai proibir né inevitavelmente acesso não é a coisa mais difícil do mundo não se a gente pudesse ganhar um dinheiro com o imposto dessas porra aí e realmente profissionalizar a produção de maconha porra nos Estados Unidos tem pra caralho lojinha de THC lojinha de pô cara compra maconha isso maconha porra compra essa porra não é não dá pra acreditar vende crack vende crack crack é top eu super indico pra perder peso é dá um pouquinho de foco a mais esse negócio de ozempic o crack meu irmão é o caminho e é mais barato do que esses remédios maluco você deu uma volta aqui no centro de São Paulo não sei quanto tempo que faz que você mas tá calamitoso eu tô ligado tá calamitoso tá walking dead o bagulho eu tô ligado são 106 mil moradores de rua aí como é que você faz pra lidar com esse tipo de de situação a questão da droga não especificamente da da moradia dos moradores de rua e tal porque ali tem tem uma série de outros motivos sim tem questões mentais tem questões ligadas à droga tem abandono tem pobreza mas a questão da droga como é que você faz pra lidar e aí algum país já resolveu tipo Cracolândia não dizem tem países europeus que assumiram que legalizaram uma parte e dizem que conseguiram pelo menos controlar controlar o movimento dessas pessoas conseguiram encontrar esses pontos onde você vai se injetar eu não sei em que país eu vi isso que você tem pelo menos um controle de como aquela pessoa tá vivendo tipo você não vai compartilhar uma seringa isso exatamente tipo o problema já existe o que a gente faz pra ele não aumentar então vamos tratar isso como um problema de saúde mas é saúde cara as pessoas levam pro lado do criminal tá ligado e é muito mais do que isso tipo quem tá lá fumando crack é um criminoso é um criminoso tipo esse cara tem que ser preso mano esse cara tem que ser cuidado e não adianta pegar o cara e empurrar ele concordo não adianta você fazer uma coisa compulsória internação compulsória eu fui na Austrália cara na Austrália debaixo de alguns viadutos e partes assim públicas que são mais desertas assim onde os moradores de rua costumam ir lá pra se drogar olha isso que louco os caras colocam um tipo de lâmpada que impede de você ver onde tá a tua veia puta que pariu jura mesmo pra dificultar a pessoa de injetar cara é tipo uma luz negra sabe que você não consegue ver a diferença da cor da veia será que eu realmente acho que a internação compulsória ela vai trazer poucos não acho que vai trazer muitos resultados será que também não salvaria a vida de algumas pessoas tipo assim o cara já se entregou mano mas assim ao ponto de já não faz mais muita diferença se eu tô aqui ou não tô já não faz mais diferença a vida dos outros será que de repente não sei cara por exemplo eu tenho um tio que é viciado tipo a vida inteira foi e a família já tentou internar ele algumas vezes de tipo ir na casa do cara e aquele esquema de camisa de força tá ligado de botar o cara num camburão e o cara vai lá pra uma chácara na casa do caralho pra ficar plantando cenoura e lendo a bíblia sabe tipo ah você tem uma horta cuida da horta vamos ler a bíblia e aí tipo mano o cara ia lá passava duas semanas nossa o tio ganhou 10 quilos olha que bonito que ele tá só na base da cenoura? só na base da cenoura que cenoura é essa? mas meu passava 10 dias 15 dias o cara fugia tá ligado? o cara dá um jeito de sair ah agora ele tá bem vamos deixar mano ele tá bem vamos dar uma liberada não precisa ficar trancando o quarto do cara o cara se picava velho passava tipo 3, 4 dias tava de novo lá dentro de um carro morando num carro se drogando tá ligado? eu acho que se o maluco não quiser se ele não tiver em algum nível de consciência tipo a decisão de sair daquilo eu acho que fica muito difícil tá ligado? uma coisa que dá um certo conforto pra você é o seguinte se você ficar viciado em craque quiser morar num carro de craqueiro você já tem eu já tenho velho você já tem moradia você já tem e esse carro tem acendedor de cigarro aqui ó tipo dá pra você acender o cachimbinho na moral esse aqui é muito radinho de craqueiro se você trocar esse rádio por craque você não leva uma pedrinha eu queria fazer uma pegadinha mas eu acho que é de mau gosto queria ficar andando pelo centro de São Paulo descalço tudo sujo com uma TV e aí eu entro no estabelecimento e falo dá licença onde que é a Cracolândia? aí você sai sai beleza todo mundo já viu dá 10 minutos você volta só que agora você tá com uma gaiola com um passarinho pela mesma pergunta pessoal a Cracolândia é por aqui cada hora você vai entrando com uma coisa que ótimo eu acho que não vai ser de muito bom tom não acredito que não é muito doido isso né cara tu já fez tanta coisa mas tu acaba sendo lembrado pelas polêmicas mais idiotas assim né tipo mas um pouco culpa minha também é eu tenho responsabilidade nisso eu não tiro minha culpa disso não sou um injustiçado não eu sinto que eu brinquei muito com isso né e talvez essa decisão não tenha sido a mais inteligente pra quem quiser ser visto de outra forma sim eu sou comediante sinto que era minha necessidade era brincar com a minha vida então eu acabei impulsionando um pouco essas coisas assim sabe porque cada vez que eu brincava saia hoje olha que coisa louca hoje se eu faço uma piada qualquer sai a piada e não sai eu fazendo show na puta que pariu os caras tão cagando o negócio é o que o Rafinha vai falar da Vanessa Camargo que tá nos eu vi veículos publicando isso Rafinha sobre tipo no UOL tá ligado eu nem tava falando porra nenhuma sim sim mas é isso tipo você tava falando que pô você tá deixando difícil pra mim agora né Vanessa Camargo você tá deixando meu trabalho eu pensei em começar a sacanear ali eu falei assim eu essa é a questão quando eu venho pro Brasil aí eu volto pra essa realidade volta pra quem tá sério eu quero sacanear essas coisas eu falo só aqui que você pode né aí eu pensei assim mas o que que vai me acrescentar isso hoje é eu finalmente caiu essa ficha do tipo assim é a galera vai gostar das piadas e tudo mais mas puta eu já tô eu tô em outra nesse momento mas é maturidade né mano será que é maturidade não sei cara eu acho que é um pouco assim eu me diverti muito já com 40 anos com essa porra toda sim então eu acho que só eu acho que eu cheguei a uma conclusão de que todas as decisões que eu tomei né de puta sacanear isso sacanear ele brincar não ter limites com as coisas e tudo mais fez com que hoje eu tenha eu tenho orgulho disso eu tenho um público muito fiel sim uma turma que tá comigo que fala puta Rafinha é foda o cara não tá nem aí o cara é isso aí é pela comédia e tal mas eu também perdi muita coisa perdi muitas oportunidades inclusive oportunidades que na verdade no fundo nem acrescentavam muito não eram pra você cara eu acho que ninguém perde uma oportunidade que não era pra você sabe você nunca perde algo por exemplo ah eu perdi esse emprego porque eu não falava espanhol não é que você perdeu o emprego nunca foi seu porque o emprego era de quem falava espanhol essa oportunidade que você perdeu nunca foi pra você você não acha que o cara falasse espanhol ele tava bem contratado agora então talvez você é filha da puta tivesse estudado espanhol 10 anos atrás mas ele não falava entendeu você tem que pensar tá eu perdi a oportunidade não essa oportunidade não era pra você eu não sofro pelas oportunidades que eu perdi mas eu reconheço o que aconteceu sim entendeu porque tudo isso me levou pra um lugar muito legal que eu tô agora fazendo uma carreira internacional puta turnê fora do país tudo que aconteceu fez com que eu tentasse abrir minha cabeça pra outras oportunidades mas eu sei que eu perdi muitas também sim sim perdi filme perdi evento perdi dinheiro perdi patrocínio hoje não tem nenhuma marca querendo se associar a mim sim e eu tô fazendo carreira internacional que é um negócio que que ninguém tá fazendo sim no Brasil são poucas as figuras brasileiras que tem uma carreira sólida que você conhece né porque claro a gente tem muito brasileiro espalhado por aí fazendo jazz na puta que pariu mas assim brasileiros conhecidos com uma carreira internacional não é uma coisa muito comum e eu não tenho brother assim um McDonald's um Americanas e eu era meu irmão 2008 2009 eu era a propaganda Pepsi sim era eu o cara da propaganda Embratel cara e olha o louco eu fazia a propaganda Next Time tudo era eu mas era uma é muito louco como o mundo mudou de 2008 pra cá né porque poxa são o que são 15 anos são 15, 16 anos naquela época tipo você consegue reconhecer eu reconheço que você já fez muita piada ofensiva mas eu sempre reconheci que você não é burro você sempre soube o que você tava fazendo sim você sempre sabia o que você tava fazendo opções foram opções conscientes sim por exemplo quando você fez uma piada machista você sabe que ela é machista sim você está fazendo ela não é que você pensa aquilo e o seu pensamento produziu a piada saca eu sinto que em algum momento eu não quis dar feio pros meus pensamentos e eu achava que criativamente isso a longo prazo ia me tornar um ser livre por isso eu falava eu inclusive falei coisas da quais numa conversa contigo eu nem sequer concordo porque era onde a minha criatividade me levou e isso criou no público uma visão meio contorcida meio distorcida a respeito da minha pessoa porque eu sempre tive aí eu vou te falar tive um pouco de dificuldade de diferenciar o que que é o Rafinha e o que que é o comediante a persona né sempre foi absolutamente a mesma pessoa ter essa opção Patrick fazer essa opção do tipo eu não divido uma coisa da outra fez com que eu me sentisse livre suficiente pra hoje eu tá em outro país com a cabeça desencanada e tu é livre né o fato de tu não ter um patrocinador significa que tu é livre sim mas se eu tivesse feito a opção de me deixar amarrar as mãos e meu irmão foram diversas conversas diversas oportunidades foram muitas perdas que eu tive pra tomar um outro caminho se eu tivesse feito essa opção meu irmão hoje eu era o Marcos Mion entendi que tá tudo bem pra ele tá tudo bem ele tá feliz fazendo aquilo eu não sou aquilo eu não queria estar na bancada da Globo eu não queria estar sendo amigo da Giovanna Antonelli eu não queria fazer isso não era o meu caminho então eu tava migrando por um caminho que não era o caminho que a longo prazo me deixaria feliz eu sou comediante eu gosto de fazer stand up comedy é o meu negócio fazer essa opção fez com que eu perdesse muito você chegou a ficar na merda não? na merda tipo financeiramente não é de qualquer maneira tipo assim puta que pariu agora eu fiz uma cagada hein mano eu fiz eu fiz teve alguns momentos que eu senti que eu não precisava ter feito né não teve acho que teve um momento que eu fiquei mal que foi que eu não deveria ter ficado foi uma cagada minha mas eu me permiti sentir a vez que eu descasquei o Luciano Huck numa postagem não tem a ver com o Luciano Huck caguei pro sujeito o que eu tava dizendo naquele momento eu ainda concordo com tudo mas eu coloquei num tom muito equivocado e a minha ex-mulher na época olhou e falou assim é assim que você se comunica mesmo? será que de repente você não usou outro tom e eu senti que ela ficou triste porque eu tava envolvido de novo numa polêmica que acabou eu senti que pela primeira vez ela sentiu que respingou nela mas aí o que eu te falo eu não tenho direito de me abalar porque quando eu faço piada da fulana também resbala na família dela sim, claro quando eu faço piada do político também resbala na família dela você tá lidando da mesma forma com a consequência de algo que você disse eu não posso me vitimizar sendo que eu sou o cara que aponta o dedo o tempo inteiro entendeu? sim mas eu senti eu vou admito eu senti falei puta não precisava não deveria ter feito isso eu sinto que em algum momento eu provoquei foi isso que eu não precisava ter provocado tem piadas que você fazia antes que você não faria hoje? a Mônica Bergamo tentou me entrevistar eu não tava dando entrevista eu respondi chupa meu grosso e vascularizado cacete eu lembro disso isso era eu lembro disso isso era puta que pariu eu lembro disso vascularizado foi muito tipo poético verdadeiro aí isso saiu da manchete eu falei assim mas a Mônica Bergamo nunca fez nada contra mim o que eu tô fazendo eu tava provocando e aí eu acabei provocando gente que sequer tava no meio no merdel é o famoso perdeu a razão perdi total mas eu tava eu tava eu sinto que nos momentos em que rolou umas ondas assim pesadas na minha vida eu senti que eu precisava tá feliz criativo e eu precisava fazer comédia pra mim aquilo era muito engraçado hoje eu olho e falo pra mim era mas sequer tinha piada não tinha piada era só eu xingando a pessoa não passou pela minha cabeça que eu fosse me arrepender mas hoje eu olho isso e falo assim faz sentido isso eu comprei a inimizade de inimizade não mas assim a antipatia de muita gente que não precisava você podia ter conquistado aquelas pessoas ou deixado elas no zero a zero não precisava porém também eu vou te falar o seguinte a gente tem uma imprensa muito preguiçosa em nenhum momento da minha vida Patrick alguém teve a vontade de sentar comigo e falar sério não teve não existiu isso toda vez que eu falei sério saiu a manchete era não sei o que apesar das polêmicas ou após brigar com o fulano ou depois de piada com o Beltrano era tudo muito tipo pautado em cima da polêmica da polêmica e cara eu tenho posicionamentos e opiniões que são interessantes então assim existe uma causa pela qual eu fiz certas opções mandar todo mundo a puta que pariu também era eu gritando para liberdade de criativa eu queria não estar naquele jogo aquele jogo não me fazia confortável fama fama é algo que é um presente que te dão que você precisa cultivar e inevitavelmente cultivar significa abrir seu cuzão para meter um tronco de árvore você percebe estão me comendo o meu rabo e se eu não jogar esse jogo eu estou fudido se você nasce ignorante no mundo da fama a tua vida é essa e não é problema se você pensa você está fudido porque você tem que engolir sapo você tem que pedir desculpa por coisas que você acha que não fez errado você tem que ter relação com o Léo Dias você tem que alimentar imprensa de fofoca é um negócio que está muito longe da raiz do que a gente faz que é piada sim que é comédia e aí que pega né porque tipo hoje cara é a piada ofensiva ela ela traz atenção para si mesmo quando ela não tem graça tá ligado sim ok tipo você vê pode ter uma mano você pode fazer uma piada horrível sobre o holocausto horrível ela não tem nenhuma graça nenhuma graça mas por ela ser sobre o holocausto ela vai estar no choquei ela vai estar aqui ela vai estar ali e eu acho velho que isso tem um efeito muito prejudicial na comédia principalmente para quem está começando que quer atenção concordo tá ligado quando você está começando você quer atenção o cara usa esse jogo é isso o cara usa isso para chamar atenção é e aí vem de uma imaturidade de uma tipo assim falta uma destreza de saber o comediante é aquele que entra faz o crime e vai embora livre das autoridades aí eu te pergunto o seguinte você é um cara criativo você é um cara que escreve você está nisso há muito tempo só que aí você vai criar uma piada e você fala o holocausto é o melhor punchline aqui o que você faz? cara eu acho que você vai concordar com isso eu acho que se a piada quanto mais ofensivo ou delicado o tema mais clean tem que ser o seu discurso mais óbvio tem que ser a sua mensagem ali tá ligado? eu acho que se um tema é delicado nível 10 a piada tem que ser engraçada nível 20 entendi isso é subjetivo clean ou não clean é subjetivo ofensivo ou não ofensivo é subjetivo pra mim uma piada sobre o holocausto é uma piada batida não é uma piada ofensiva mas eu entendo você achar que ela é ofensiva e também entendo na hora de escrever que tipo puta se eu botar o holocausto aqui vai dar merda eu entendo isso o que eu quero é que as pessoas tenham liberdade suficiente pra fazer as suas opções entendeu? eu sou contra você condenar o moleque que fez uma piada ofensiva de holocausto primeiro porque alimenta isso é isso também alimenta o fato de você considerar isso ofensivo alimenta esse moleque de querer falar sobre isso e eu acho que também bloqueia as pessoas criativamente porque o holocausto é um absurdo então eu não posso ir lá mas daqui a pouco o cara não tá falando sobre mulher porque ele tem medo de se parecer machista então eu tô te falando o seguinte eu quero viver num país e num mundo maduro o suficiente pra que a gente tenha liberdade de falar o que a gente quiser e que o comediante ou nem necessariamente o comedista o palestrante o emissor da informação ele tenha as suas opções pessoais você tem as suas eu tenho as minhas o Léo Lins tem as dele eu acho que buscar a polêmica pela polêmica só pra chamar atenção é um movimento imaturo eu acho eu acho raso imaturo imaturo eu nunca eu não sinto que eu nunca busquei isso a minha criatividade ela é meio bizarra e eu sinto que eu vou em certos lugares que vão me dar problemas e eu evito hoje eu dou uma repensada a respeito do se eu vou querer isso ou não mas vou te falar o seguinte olha que coisa louca ir pra outro país eu sou eu fui pra outro país eu sou absolutamente desconhecido das pessoas inclusive da minha classe com comediantes meus que um dia olham pra mim e falam assim eu não sabia nada disso porque você nunca você tem aí o cara leu aí o Wikipédia descobriu que eu tenho um milhão e meio de seguidores sois rei no Brasil não, o cara fala assim tipo pô, você tem uma puta carreira especial na Netflix eu não tenho nada disso os caras não sabem não é essa minha conversa com eles isso também me deu uma liberdade pra poder ir no holocausto e testar hoje se eu vou no holocausto no Brasil é matéria no outro dia eu sempre briguei com essa liberdade e acabei tendo muito problema hoje em outro país eu posso brincar e ver faz sentido é engraçado vale a pena correr esse risco eu tenho mais direito as pessoas não vão chegar pra você já falar assim ei lá vem o cara aquele cara falando disso de novo não e é bom isso sim eu eu curto muito o desconhecido as pessoas eu curto muito subir no palco e ninguém saber quem eu sou deve ser legal pra você tipo no momento que você já esteve aqui no Brasil isso você chegar lá fora mas esse que é o sofrimento você me perguntou mas o cara que tá pensando em fazer uma carreira lá fora muita gente grande do mundo inteiro vai pros Estados Unidos e dá quatro meses e o cara fala assim eu tô tendo dificuldade de marcar show eu tô fazendo três shows dois shows por semana doze minutos por semana duas e não sustenta não sustenta financeiramente às vezes o cara não precisa nem financeiramente porque já é um sucesso na Noruega não sustenta artisticamente e o cara fala eu não tô conseguindo ter respiro eu venho pra cá eu saio ninguém sabe quem eu sou eu subo no palco eu não tenho absolutamente nenhum reconhecimento eu chego nos clubes de comédia eu só tomo porta na cara meu a experiência mais comum que tem é comediante grande dos seus países que vão pra lá e depois voltam de volta que fala assim não lá eu vivo é muito comum e tem muito que chega pra mim pra conversar pede pra vir falar comigo como é que você sobreviveu tanto tempo nisso aqui porque eu cheguei com um objetivo diferente eu cheguei pra não ser nada mesmo sim sim e ganhar dessa forma porque senão claro legal demais eu tô viajando pelos estados unidos fazendo show com a galera do brasil que sempre comparece mas assim eu posso tá fazendo show pelos estados unidos inteiro fazendo show inglês ou seja enfiando vai pra dubai então mas eu estaria enfiando goela abaixo um show inglês no meu público brasileiro que já foi a experiência de outras pessoas se o cara é muito grande na na sei lá na Alemanha o cara vai precisar fazer show inglês ele marca show em em Los Angeles meu irmão é a comunidade alemã que aparece e eu tentei fugir um pouco disso hoje o Brasil tipo eu quero público novo que não saiba quem eu sou eu quero público novo eu quero que a galera do Brasil viva essa experiência comigo do tipo puta esse cara tá correndo atrás aqui na gringa ele não tá aqui pra ganhar o nosso dinheiro e eu quero ir lá quero prestigiar quero estar do lado dele entendeu é difícil cara é difícil porque eu realmente fui do zero mas isso fez com que eu tivesse uma percepção a respeito do público internacional que nem os americanos tem não hoje é porque você já veio você bateu no teto numa carreira de comediante stand up e e esse cara foi começar de novo mas não tem como você começar do zero tendo vivido isso isso tá ligado sim e sim pra ele você tá começando do zero isso mas você sabe que você não tá começando do zero então mas eu tem 20 anos de carreira mas eu não eu não eu não expresso isso pra mim tudo é muito novo eu sinto eu me sinto criativamente muito muito vivo e eu não expresso eu por exemplo outro dia eu fiz eu fiz Wilbur que é um teatro em Boston pra 1500 pessoas pô cara é o sonho de todo americano fazer o Wilbur pô os americanos primeiro é o seguinte já é sonho dos americanos fazer redliner pelo país que tipo assim sim 7% dos comediantes fazem isso pra quem não sabe redliner é tipo assim tem um elenco e um principal é o cara que tá maior no cartaz é o solo do cara os caras pagam pra assistir o redliner e aí vai meia dúzia antes e vai os caras lá um dois pra abrir dependendo hoje eu viajo com um cara só o cara só abre pra mim e eu faço mas assim os caras não conseguem isso então assim o sonho do cara é fazer o Wilbur como é que eu faço como é que eu faço pra que um teatro de 1500 lugares tenha valor pra mim sendo que eu já fiz pra 5000 sim entendeu eu já fiz isso e aí os caras americanos falam assim putz que do caralho você vendeu eu sou o Dalton meu show no Rio sou o Dalton que do caralho eu tenho eu acho do caralho mas eu tive que me reprogramar é tipo assim eu já fiz teatro pra 1500 lugares eu não posso olhar pro cara e falar assim eu já fiz pra caralho isso aí é uma quarta-feira pra mim não, mas eu preciso olhar pra aquele lugar e falar puta do caralho eu tô disputando com um monte de gente grande e tô fazendo algo que pra eles é muito grande então eu vou fazer isso dentro do meu coração ser tão grande quanto pra eles mano e eu tipo eu te mando mensagem direto eu sempre falo caralho que legal isso que rolou e tipo a gente tem alguns amigos o Camejo e eu a gente sempre fala de você tipo mano eu fico feliz tipo genuinamente tá ligado não é e não é no sentido de tipo ô se ele fez eu consigo também é no sentido de tipo caralho velho que filha da puta ele conseguiu mano mas primeiro obrigado mas outra coisa eu não vejo problema tem muita gente que fala tem comediante que chega pra gente e fala assim puta tava numa mesa de amigos o cara fala ah mas lá vai lá e também assim o cara lá vai lá e é fácil tem gente que fala isso e eu não acho que isso é um problema porque se isso for incentivo pra galera ir lá e fazer tá ótimo muita gente vai dar com a cara na porta porque não é tão fácil quanto imagina mas tudo bem o importante é também eu acho que essa minha jornada eu sinto muito orgulho quando você me manda uma mensagem quando o Ventura me manda um áudio falo com o Camejo falo com a turma eu sinto orgulho porque puta eu sinto que isso aqui de verdade demorei muito tempo pra saber que a minha jornada não é uma jornada solitária desde o momento que eu comecei a defender um pouco a comédia eu senti que era um pouco de responsabilidade minha também dar um passo e apontar certas coisas certos caminhos assim sabe no futuro eu espero que daqui a 20 anos as pessoas olhem e falem pra trás pô Rafinha brigou pela comédia mesmo que de maneira um pouco atrapalhada com algumas piadas um pouco de mau gosto mas é um cara que tava lá lutando pela nossa liberdade é um cara que assumiu certo que perdeu muita coisa porque é um comediante sim, teve a opção de ser fiel no coração entendeu mas se isso se essa minha jornada eu espero que seja também incentivadora pra muita gente ir lá e fazer com certeza já levei o Rabin pra abrir pra mim já levei o Meirelles convidei o Niwagra eu ainda vou lá esse ano ainda vou lá quem quiser ter essa experiência mesmo que seja pequena cinco minutos que seja só pra realmente e eu puder viabilizar isso pra mim é ótimo porque eu tô sozinho sim sozinho e não é sozinho brasileiro às vezes porra é muito comum eu tá fazendo show nos clubes de comédia em que eu sou o único estrangeiro porque os caras se chamam de estrangeiro mas o cara na verdade é o seguinte o cara nasceu nos Estados Unidos mas os pais são bolivianos sim, sim, sim o cara nasceu nos Estados Unidos mas o cara nasceu na Venezuela mas foi o pessoal com dois anos de idade aí o cara se paga de venezuelano meu irmão eu escrevo as piadas e vou pro Google Translate entendeu? então eu tô nessa é uma dificuldade não é simplesmente puta pensei vou no palco e testo eu tenho que passar ver qual é que é o verbo certo ver como é que se fala se tem S nessa palavra minha mulher fala não é tri é free e aí ela me corrige brother é um negócio assim minucioso mas é um processo do caralho também é muito é muito instigante você falar e puta o negócio que eu criei que eu traduzi tô fazendo fiz show Dubai Oman e Bahrein Bahrein tava eu o teatro lotado 600 pessoas fã fã de hijab fã de as mulheres tapadas aqui você só sabia que elas estavam rindo porque mexia o tecidinho olha que engraçado é muito foda então assim são experiências que eu tô tendo que eu espero que a gente tem como a gente brasileira é bom pra caralho entendeu? se for pensar em 20 anos a gente evoluiu tipo evoluiu não existia evoluiu muito evoluiu muito e também os processos aqui são muito individuais entendeu? então assim também tem muita gente que talvez faz sucesso com um conteúdo que o próprio conteúdo fala o próprio comediante o outro fala é isso aí? é isso aí? cada um tem o seu mérito tem gente que tem mais teria mais potencial pra conseguir criar uma carreira fora tem gente que é muito local tem gente que e tá ok mas se o cara tiver essa curiosidade eu super indico nem que seja meu irmão fazer show aqui em espanhol na Argentina sim pro cara ver que do caralho que o que a gente faz muitas vezes é muito maior do que simplesmente a turma que vai nos assistir todo sábado e todo domingo entendeu? dá pra ser mundial cara eu vou ainda lá ainda vou abrir um show teu e vai ser legal pra caralho você é meu convidado porra obrigado por ter vindo aqui viu meu irmão que isso velho foi muito legal posso ir embora? tá calor pra caralho aqui é o que eu sempre falo como carro o papo não vai a lugar nenhum mas vamos embora vamos almoçar? tá bom obrigado valeu meu irmão obrigado a você tamo junto valeu valeu meu irmão